Salve, salve rapaziada! Beleza? Aqui quem fala é o Xandão. Seja muito bem-vindo. Você deve estar pensando aí, ô louco, mas que free fire é esse, Xandão? Rapaz, isso daqui tá uma maravilha. Isso daqui é light do light do light light. Isso daqui tá uma maravilha. Tá uma coisa muito top, rapaziada. Ó, você quer fazer o download? Ah, ha, ha! Se você quer jogar igual eu aqui, então assista o videão que você, hoje daqui você vai sair com esse link já na mão pra tá baixando, tá bom? Ó, siga em frente. Você tá vendo que tá tudo okzinho. Tudo que a Garena colocou aqui nesse jogo, velho. Ó, tudo que a Garena colocou no original, isso daqui também tem, ó, o mapão aqui da Bermuda. Rapaz, olha a nossa PEC aqui, ó. Cara, eu fiquei, ó, é minha primeira partida, entendeu? Vocês tão vendo aí, ah, não sei o que, tá narrando por cima. Não, eu narrei por cima porque eu coloquei pra gravar essa miséria aqui. E aí, cortou duas vezes meu vídeo. Eu bati o dedo em cima do botão ali, velho. Tão daquele jeitão, tão inspirado jogando esse jogo aqui. Que cancelei a minha partida. Não é que cancelei, cancelei a gravação. Aí eu vou até perder um aqui, o que eu queria mostrar naquele jeitão, naquela movimentação, naquele pique. E ainda fui e perdi agora. Vou montar uma ajeitada aqui e perdi de mostrar pra vocês que foi só a capa doidão. Então, e agora nós estamos naquele jeitão, né? Vamos, cação lutizão, nessa coisa maravilhosa que tá insano demais. Muito gostoso, rapaziada. Isso tá rodando lisinho. Tá pesando apenas 280. Nossa, xandão, só isso. É, rapaziada. Vocês já lembram quando o Free Fire lançou aquela betinha insana que eu joguei e você também jogou? Ah, rapaz, tá a mesma coisinha. Tá rodando liso, tá uma maravilha, tá gostoso, não tá travando. Tá rodando 100%, rapaziada. As armas que tem dentro do Free Fire original, isso daqui tem também. Tudo, 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 tudo. Não tem nada. Eles não deixaram nada pra trás. Não tem nada que não seja do Free Fire. Todo que tem aqui dentro é do nosso querido Free Fire. Mano, ó, se você quer fazer o grande download, tá? Se inscreva no canal. Esperas aí apenas os minutinhos que eu vou deixar na descrição. que vai estar aparecendo em primeiro comentário fixado. É, lá onde você comenta vai estar lá em primeiro lugar fixado. Eu vou fazer isso aqui porque com certeza o YouTube pode dar um PTzinho aí. Alguma PT pode acontecer, né? Porque vocês acham que o cara que está desenvolvendo e desenvolveu esse jogo aqui não vai levar um processinho? Ah, rapaz, eu acho que vai levar. A não ser que ele já tem parceria com a Garena e a Garena já deixou ele fazer isso daqui. Vocês entenderam, né? Porque eu mexo com mods e tal. Isso daqui vocês sabem que pode dar um PT muito grande. Se você faz uma coisinha sem deixar os créditos, sem pedir permissão. Mano, isso daqui vai dar uma grande... É, cara, vai dar o que falar isso daqui. Uma grande merda, pra falar a verdade, né? Então, vocês estão vendo aí que o som do jogo está originalzinho. O jeito que está isso daqui, cara, esse tipo de armas aqui. Vocês estão vendo aí o jeito que está isso aqui gostoso, cara, bonitinho. Já vem com skin bonitinho e pintadinho, né? Então, mano, cara, está total demais. Nós temos aqui 11 minutinhos e porra aqui. Vou estar falando o vídeo inteiro, vou estar incomodando o vídeo de cada um. Mano, se você já está curtindo isso daqui, se inscreva. Porque o que tiver de novidade, eu vou estar trazendo pra você, meu mano. Tá? Espero que você se sinta à vontade, se sinta em casa. Olha o gelzão. Taquei isso daqui só por tacar pra vocês verem o jeito que isso está, ó. Maravilha, doidão. Coisa boa demais. Gostosão de estar jogando. Olha só o jeito da nossa pack, velho. Isso daqui está muito bonitinho. Vai estar rodando o seu tijolão aí, doidão. Mentira! Tijolão hoje em dia eu acho que até caiu da moda. Eu acho que ele já nem funciona, né? Mas então, mano, vai estar rodando o jogo em qualquer celular aí, ó. Que seja pelo menos dois de RAM seguramente. Tem que ter. Porque isso daqui está lisinho, tá? Você dá um sopro aqui do lado, ele dá o 360 rapidão. Rapaz do céu, não é que eu estou gavando, não. Não estou sendo patrocinado nesse vídeo. Opa, devolvido, ó. Se você está escutando aí, ó. Patrocina nós, doidão. Que estamos aqui pra estar ajudando e mostrando o que nós temos de novos aqui dentro, né? O que vocês colocarem. Eu vou estar trazendo aqui pra galera estar observando. Se vai valer a pena ou não vai. Ou manda alguma coisinha antecipada aí pra nós estar mostrando pra geral. Galera, ó. Negócio é o seguinte. Vamos ter o nosso Free Fire Lite. Que é isso daqui, ó. Ele está agora ainda em APK. Tem o download aí pelo Free Fire. Pelo Free Fire, não. Pelo MediFire, perdão. Pelo MediFire. Está aí disponibilizado pra vocês. O joguinho está com servidor. Vocês estão vendo aí que tem o ping ali em cima, ali, né? Está rodando tudo o FPS ali. 60, 44. Mano, isso está uma maravilha. Rapaz, eu nunca pensei. Nunca mesmo. Eu já assisti live de gente jogando isso daqui. É, claro, tem como você modificar. Tem. Eu sei como é que modifica. Como é que deixa tudo desse jeito aqui. Mas eu nunca me encorajei de mexer e postar. Porque isso dá um PT muito grande. E daí o cara jogava e assistia a live dele lá. Ficava observando, né? Ou com vontade de jogar isso aqui e tal. E bem no fim, lançaram, mano. Lançaram isso aqui pra nós estar jogando. Tudo em dia. Funcionando. Até agora. Bom, é a minha primeira partida, né? Não encontrei bug. Bug que seria estar matando por trás da parede. Bug de estar atravessando as paredes. Não tem. Está tudo fixadinho. Tudo certinho. Rodando certinho, mano. Então, olha, velho. Se você quer fazer o download, está aí, ó. No primeiro comentário fixado aí, ó. Se não apareceu pra você, você tem que se inscrever. E esperar os minutinhos aí que vai estar aparecendo aí em primeiro lugar pra você, meu mano. Eu estou colocando o link direto. Ele não tem, é... Como é que eu te... Empurta link. Porque eu não sei pra quem que eu vou deixar os créditos, né? Ó, desenvolvedor, você que mexeu nisso aqui, entra em contato, comenta. E fala aí, ó, Xandão. Eu que fiz isso aí, então deixa os créditos pra mim. Pode deixar. Eu sou sossegado. Vou deixar os créditos pra você, com certeza, meu mano. Porque, olha, velho. Ó a lojinha aqui, tem tudo. Mas tem coisa aqui que a gente não entende quase nada, né? Porque o jogo, ele está em inglês. Vocês estão vendo aí que todas as coisinhas que estão pra mexer aqui dentro, está em inglês, né? Se você quer comprar um gel, está em inglês o nome. Se você quer ver o nome da cidade, está tudo em inglês. Bom, já era em inglês, né? Um pouco. Mas agora está tudo. E ainda modificado um pouco de nome. Por isso que eu falo que eu acho que não tem parceria com a Garena, não. Porque uma coisa dessa não pode. Se fosse da Garena, ela ia estar disponibilizando pra estar colocando os nomes originais, né? Mas como está colocando modificados os nomes? Rapaz, olha, mexeu até nesses tambores aí. Você está doido, cara? Ah, não, cara. Olha, eu estou dando peito aqui, rapaziada. Porque é a minha primeira partida. Eu não estou pegando o jeito da sense aqui nesse negócio ainda. Mas estamos matando. Não é importante que nós estamos matando. Você deve estar pensando. Será que vai fazer buia? Vai fazer buia sim. Esse buia é pra você, meu mano. Tá bom? Vou estar trazendo aquele buião. Olha. E o resto, galera? Tudo que tem no Free Fire original. Isso daqui também tem. Tudo. E a sense, eu já estou vendo que a sense dele está um pouco levezinha pra estar puxando, né? Então, não está difícil. Está até igual. Só que ele demora um pouco pra grudar. Só isso que eu notei. Mas o resto está rodando em dia. Vocês estão vendo aí o jeito do mapa, né? As árvores. Tudo no lugarzinho. Eu desconfio que o cara baixou o mapa da sensuosa aqui. E fez aquele bagulho de mexer. Que você mexe em tirar grama. Em deixar ele pelado. Em modificar tudo. Aí você também tem como você mexer nas casas. Que eu também sei fazer isso aí no mapa. Você mexe nas casas. Você tira tudo que tem de pesado nela. Você tira, né? As texturas e tudo e tal lá dentro. E ele fica light, velho. As árvores. Você pode notar que está aí parecendo... É... Daquele jogo lá da... Anime lá e tal. Sei lá. Então, vocês estão vendo aí que está tudo diferenciado, né? Nessa parte aí. E a mira é que eu falei para vocês. Vocês estão vendo aí? Ela só gruda mesmo. Se você ver que envermelhou, você pode puxar o dedão ali que ele vai grudar. Olha lá. Viu? Rapaz, esse daqui quase que me matou. Era um player. Olha o desgramado. Me deu um tirão de AW. Vocês viram aí? Deixa eu só... Olha as merda aqui mesmo. Então, mano. Ó, eu estou trazendo isso aqui, ó. Eu estou tão inspirado, tão inspirado de estar falando aqui com vocês aqui nesse vídeo. Por causa... É um jogo, para mim, está sendo da minha época que eu comecei a jogar, velho. Quando eu comecei a jogar, era beta. Rapaz, está a mesma coisinha. Só que agora está modificado. Tem a skinzona aí. Que vem o bonequinho mais bonito, mais ajeitadinho. Mas antes era a mesma coisa. Você está jogando um pedaço de toco lá. Andando para lá e para cá durão. Mas agora o Free Fire, a galera, desenvolveu lá o jogão para nós. Está bem top e tudo. Tem hora que não é até raiva. Porque, pelo amor de Deus, velho. E agora está aqui disponibilizado. Vai estar rodando em emulador. Vai estar conseguindo fazer o download. E também vai poder estar jogando no Android. No iOS ainda não tem link disponibilizado para você estar jogando, rapaziada. Mas o resto vai estar rodando de buenas. Meu celular é um S8, 4 de RAM e está de buenas. Android, né? Vocês sabem disso. Android está sossegadinho. Linkzão de novo, novamente. Está aí no primeiro comentário fixado. Para encontrar o link, inscreva-se e leia a descrição que vai estar desbloqueando automaticamente. Link disponibilizado pelo Medify. Tá bom? Então, meu mano. Vocês estão vendo aí que está muito top. Estamos aí com a nossa 14 kills. Eu acho que vou estar matando esses... Tem mais cinco. Vou estar arrebentando tudo isso aqui no meio. E vocês estão vendo aí que... É, mas é boot, não sei o quê. Sim. Estou trazendo aqui para vocês verem como é que está a sense. Como é que está o jeito, o esquema do jogo aqui. Tá bom? Mas vamos estar trazendo aquelas gameplays top. Eu não sei se eu faço um grupo no WhatsApp. Eu coloco aí para vocês que estão entrando e falando comigo. Tá bom? Mas, enquanto isso, nós só vamos metendo tiro e pipoco na cabeça dos carinha aqui dentro, né? Então é isso aí, meu mano. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos estar ganhando o nosso boiazão aqui. E é isso aí, minha tropa. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Se inscreva, deixe o likezão. E compartilha nos grupos aí de vocês. Falou, rapaziada. Tudo de bom. Um forte abraço. Um forte abraço.